E aí pessoal, fala galera, tudo bem? Aqui é o Spoiler Perfeito, aqui com o Hitsuma e eu, Shiroi. E vamos falar das coisas dessa loja da semana. Exatamente. Nessa semana não tem muita coisa, porque tá acabando o aniversário. Exato. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana. Sim, aquele calendário enorme. E todos os eventos. Mas essa semana vamos ter o Ball da Clareza na loja. O Ball da Clareza é um ball que já veio na loja uma vez. Ele possui uns destaques, que é a Capa da Ascensão, que é a melhor capa do jogo. Pra quem quer uma capa muito forte, deixa uma personagem com status muito altos. Aqui, ó. A Capa da Ascensão é a ideal. Também tem o bilhete da Medalha da Glória, que concede uma Medalha da Glória. Que serve pra fazer o set R8, que é o R9, falei errado. Que é o set mais forte do jogo. Exato, que tem muita gente aí que tá na luta pra fazer esse R9. É, muita gente também tá pedindo ele na loja. Exato. E também temos o pacote burlesco e da nobreza, que tem um vídeo aí. Esses dois conjuntos aí, ó. Bem burlesque mesmo. É. Menina dançarina de cancã. Boa. É o dançarina de cancã. Não o nome novo desse conjunto aí, ó. Pronto. E é isso que vamos ter na loja nesta semana. Não temos muitas coisas, como falei. Mas eu vou deixar um detalhe muito importante sobre os eventos. Pessoal, o evento acaba dia 30. Exatamente. Aproveitem até lá. O calendário tá lá. Mas só pra lembrar, até o dia 30 teremos 3x de experiência. Também vai ter 1.5 alma, drop em moedas. Exato. Alguns dias também vão ter a oferta de GM. Na segunda. Exato. Na terça e na quinta. Então, pessoal, esses são os últimos dias. Aproveitem. E depois acabou por enquanto. Claro, claro. Teremos muita coisa. Teremos mais eventos. Esse é o final do mês. Teremos muita coisa ainda mais pra frente. Exato. Então é isso por na semana, pessoal. Então, falou, pessoal. Até mais, gente. Até o próximo spoiler.